E aí, caralho, MC Lecão, DJ Yuri Martins, Medley pra Detona Funk, mais pedido da internet, vamo que vamo Ah, novinha, pode vir com a Detona Funk, com eles não tem segredo Quando chegar na treta, não precisa tu ficar com medo Manda pra ela Se não tiver camisinha, TH da Detona te come no, come no, come no, come no, come no pelo Se não tiver camisinha, o Rod Detona te come no pelo Se não tiver camisinha, o Fábio Detona te come no pelo Se não tiver camisinha, o Yuri Martins te come no pelo Se não tiver camisinha, o Lecão te come no pelo Manda pra ela, TH, meu mano Roger, e aí, Fábio Detona Manda pra ela, porra, manda pra ela Ajoelhou, caiu de boca no menino Filha da puta, mamou o Roger rindo Experiente, profissional do cat Experiente, profissional do cat Pois fez um bola gato pro TH Que ele nunca mais esquece Mais um milhão de viso tem seu vídeo na internet O Fábio vai tacar Vou tacar na net Vou tacar na net Pagando o boquete a novinha de BH Pagando o boquete a novinha de Porto Alegre Pagando o boquete a novinha lá de Floripa Pagando o boquete a novinha aqui de São Paulo Pagando o boquete Pode tacar que é sucesso Ajoelhou, fez um boquete na onda do beck Logo eu imaginei que no Pelé ela mexe Fode, 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 fode na pica do chefe Fode, 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 fode na pica do chefe Pro TH tu sobe Pro Roger tu desce Pro Lecão tu sobe Pro Fabio tu desce Pra detonar funk Ela fode na onda do beck Ela fode, fode, fode Caralho Que ela fode, fode, fode Na pica do chefe É o Lecão na voz E essa é foda caralho É o Lecão e o TH Detonar, manda pra ela É o Lecão Fabio Detona Pesadão, manda pra ela Esse é o meu mano Roger detona, manda pra ela Vai Vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Eu vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Isso é Detona Funk E o Lecão, manda pra ela Eu vou passar, vou roçar O pau na bunda dela Eu vou passar, vou Vai mandar pra ela Pepeca, sapeca Se jogou e caiu de perna aberta Pepeca, sapeca Isso é Detona Funk Manda pra ela Aí eu vou falar pra você Vai A mulher que gosta de um Big Mac Ei família Detona Funk Leva ela pro motel E quando sair de lá Pra agradar a cliente Leva ela no Mac Porque ela gosta Promoção, porra É que as menina fode As menina mete Dá buceta Pra Detona Funk Em trocar de um Big Mac É que as menina fode Fode As menina mete Dá buceta Pro Roger detona Em trocar de um Big Mac Vamo que vamo Vou ter que mandar, hein Ela tá naqueles dias Diz que não quer me dar Fica cheia de graça Dizendo que não quer transar Então vem mamar Então vem mamar Quando o Roger mandar Então vem mamar Quando o Fábio mandar Então vem mamar Mete a boca garota Porque eu sei que você não é mais moça Baba logo essa porra E só para quando a Detona Funk Mandar vem pra cá Então vem Então vem mamar Então vem mamar Tchau Tchau